Como você vê o futuro político do país? O futuro político do país, ele depende da interação entre as forças políticas. Os problemas do país estão mais no fundo nas cidades do que, eu sou um homem do congresso, do que no congresso nacional. Eu vejo que há um Brasil arcaico, um Brasil com pouca educação, um Brasil sem emprego, um Brasil quase que desesperado e um Brasil moderno, ativo e inovador. Tem muitas pessoas querendo mudar o Brasil para melhor. Eu acho que quanto a isso o Brasil está indo muito bem. Então o futuro do país vem da capacidade desses dois Brasis trabalharem juntos, cooperarem, colaborarem. O pessoal do Sul fica tão abafado em Brasília, porque é tão forte o poder dos deputados do Nordeste, do Norte. E os brasileiros, as brasileiras são muito mais crentes no futuro do país. E o que eu vejo é que falta ética, falta gente com mais bagagem, gente com a alma melhor, com a aura melhor, que não esteja pensando nem em poder e nem em dinheiro para melhorar esse país. Então o futuro do Brasil é a redução dessa desigualdade. Eu sou muito otimista. Eu vejo o Brasil com grande otimismo.